Olá galera, aqui é o cara de jogo e mais um vídeo de World of Tanks, o mapa é cidade morta, eu estou aqui com o dragão eslavo, o KV-5 estilizado para os dias das bruxas e vou para a minha primeira batalha com esse tank, o legal, o diferenciado dessas batalhas malucas que é o World of Tanks disponibilizou nesse último final de semana de outubro de 2016, é aquela munição que você atira com muita chama sobre o adversário, gostei muito dessa opção, deveria existir nesse tank como diferencial, bom vamos para a batalha, vamos ver o que a gente consegue nessa batalha maluca aí no dia das bruxas com esses tanques monstros, vamos em frente, o KV-5 não é para ficar atirando a distância, o negócio é se aproximar do adversário, ainda mais utilizando essa munição incendiária como alternativa, tem aí os Panther Craft, que eles não ficam marcados na tela, quando o player não movimenta o cursor do joystick, eles ficam como ocultos, como se fossem mortos no campo de batalha, e de repente vamos citar de cara com os Panther Craft, bom chegamos aqui e damos o cara então, o Kaiju, o que eu vou fazer é vou aproximar, que é o trapo todo nesse cara ali, não importa, nem vou perder tempo com esse speck, que tá aqui já era, eliminado, incendiei, ele morreu queimado, virou churrasco, vamos para o próximo adversário, esse dragão Slava é muito forte, é um KV-5, é um tanque excepcional, de qualquer forma, gostei, gosto muito desse tanque, tenho outro na minha garragem, que não traz aí essa característica de tanque monstro, e utilizo com frequência para treinar a tripulação, e vivo aqui, muito, nas partidas, bom, não estou encontrando o adversário, não apareceu, vamos lá, poxa vida, atirei, me antecipando com o movimento dele, mas ele parou, repentinamente, o player desapareceu, vamos lá, mole, eliminado, vamos buscar aí o último player, e nem precisei, ele apareceu, já me atirando, e pelo que me parece, é um Hunter Craft, olha só, ele fica, como se fosse um KV, tá por aí, olha ele, olhei, vamos fazer um disparozinho nele, acordou, apareceu aí, o Panther Craft, estava escondido, fazendo uns disparos sortivos, então vamos em cima do cara, aproximação, ok, já dei o último disparo direto, ainda não sei chamar sobre ele, acabou a batalha, terminou em vitória, vamos para a pontuação, veio o meu desempenho, vendeu bem essa partidinha especial, as roupas, vamos para o pessoal aí que eu detonei, 4 tanques, ok, e vamos para a colocação, fiquei em primeiro, legal, muito bom, é isso aí galera, mais um videozinho, de World of Tanks, mostrando aí o potencial destrutivo desse KV-5 diferente, neste último final de semana de outubro de 2016, se você gostou do vídeo, deixa um like, e se inscreva no canal, valeu!